Aí galera, vídeo rápido aqui pra vocês, tá quase escurecendo, já passou das 6 da tarde e eu encontrei aqui na cidade uma SW4 GR Sport, é a primeira SW4 GR Sport que eu tô vendo ainda não tinha visto ela pessoalmente, só pela internet e tudo mais encontrei o proprietário, pedi autorização, ele liberou pra eu mostrar aqui pra vocês em detalhes e vamos conhecer, a SW4 GR Sport agora é a nova versão topo de linha, tá pessoal? Tem as outras versões da SW4 normais, agora a Hilux e a SW4 são todas a diesel e aí a SW4 ela tem no topo da linha deles a Diamond e também a GR Sport a GR ela vai ser ainda acima da Diamond, ela custa aí se não me engano cerca de 10 mil reais a mais acima da Diamond, essa pretona aqui tá fora de base, tá muito bonita mesmo e aí ela muda a frente né, ela tem a mesma frente da SW4 Legender né, a gente tá esperando que lance aí esse ano ainda a Hilux GR Sport também que vai ter um visual diferente, assim como a SW4 tem um visual diferente a Hilux ela também vai ter essa diferenciação né, já tá tendo no caso por exemplo, o para-choque aqui ó, ele tem esse detalhe que é um detalhe diferente aqui na parte da traseira, essa é toda pretona mas quando ela tem outras cores o teto dela também vai ser sempre preto, tá? Aqui atrás no porta-malas você pode abrir ele com o pé né, fazendo o sinal né, fazendo o gesto ela tem esse spoiler aqui embaixo também ó, que é um spoiler novo só pra essas só pra essa versão e tem também o símbolo GR Sport aqui atrás galera, já ia me esquecendo deixa o like no vídeo, se inscreva no nosso canal a gente tá firme na nossa meta de chegar aí nos 500 mil inscritos, tá? então dá essa força pra gente tamo top, já passamos aí dos 250 mil e se vocês quiserem aí concorrer a Amarok V6 Cabine Simples da 5ª edição do Oficial Truck vocês tem até o dia 28 de janeiro, pessoal, aproveitem dia 28 de janeiro é o último dia, então acesse o nosso site bfms.com.br e compre aí qualquer produto, exceto chaveiros e adesivos cada produto dá direito a um cupom pra concorrer a caminhonete fechou? O sorteio é totalmente certificado, autorizado pela CECAP tá tudo certo conforme as leis, eu vou deixar aqui embaixo nos comentários todas as informações, a data do sorteio e tudo mais o prazo pra você cadastrar o cupom é dia 28 de janeiro e o sorteio vai ser no dia 12 de fevereiro porque tem que ter aí um espaço pra auditar ver se tá tudo certinho e tudo mais o sorteio é outro nível esse sorteio, pessoal tudo certinho, show de bola voltando aqui à frente agora da SW4 ela tem uma pequena diferença em relação à frente da Diamond apesar da frente dela serem as mesmas, né? tem o mesmo farol, tem esse mesmo estilo aqui do DRL a parte do para-choque, esse detalhe aqui do Milha é diferente, tá? ele tem uma capa diferente e se não me engano, esse detalhe também aqui é um pouco diferente no caso da GR Sport, bem parecido com a Diamond, tá? bem parecido com a Diamond mesmo mas tem essas pequenas diferenciações a gente tem aqui na frente a câmera de ré, né? a câmera de ré frontal e no símbolo da Toyota, atrás desse vidro aqui vai ter todos os sistemas do Toyota Safety Sense que aí são todos os sistemas, né? controle de tráfego cruzado e tudo mais esse carro tem o piloto automático adaptativo então, vários dos sensores do carro vai estar exatamente ali no símbolo da Toyota outra coisa que eu reparei que ela vem de diferente também é a roda, ó ela vem com uma roda mais esportiva, né? vamos ver aqui a medida pneu 265-60, aro 18, tá? é uma roda aro 18 na cor preta e é uma roda mais raiada, né? é uma roda mais com essa pegada esportiva freios a disco na frente e atrás e a suspensão traseira dela a suspensão traseira da SW4 é diferente da Hilux não é feixe de mola é na mola helicoidal, né? e no caso da GR Sport ela ainda recebeu uma atualização, né? ela foi recalibrada para ter essa pegada um pouco mais esportiva tem o spoiler aqui, olha eu tô com um pouco de dúvida agora se o spoiler, ele tem alguma diferença em relação às outras SW4 porque ele tem esse detalhe aqui, ó foi muito de última hora mesmo encontrei o carro aqui na rua pedi autorização para o dono então tem alguns pequenos detalhes que até gerou uma certa dúvida por enquanto e aqui deixa eu mostrar para vocês a parte do interior o que mais me conquistou no interior desse carro é o teto, pessoal eu gosto muito de teto preto eu acho que o teto preto dá um outro ar para o carro e claro que o teto preto não se resume só no revestimento do teto as colunas aqui do carro, olha são todas em preto, né? aqui o tapa-sol, o para-sol os paflons e tudo mais tudo no preto e aí no conjunto todo a gente ainda tem o banco que é um banco em alcântara, olha é um banco que tem as escritas de R-Sport e ele tem todos os detalhes em costura vermelha e alcântara ficou muito legal, ficou muito legal mesmo ele é basicamente junto com a Diamond a versão topo de linha no caso da Diamond os bancos vão ser todos aí no claro, né? vai ser um cor bem branquinho, né? bem begezinho, bem claro e aqui na Diamond ele vai ter essa pegada mais esportiva mais preta puxando para o preto com vermelho, né? olha aqui o volante todo na costura vermelha aqui o acabamento que tem em couro em cima do painel todo na costura vermelha a central multimídia tudo também com costura vermelha e bem legal no geral, pessoal, é isso a central multimídia já é a central multimídia JBL atualizada com Apple CarPlay e Android Auto, né? tem as escritas de R-Sport no carro por todo canto no volante tem no tapete também cara, eu gostei muito, viu? gostei muito mesmo, ó o freio de mão o encosto de braço tudo muito bacana tudo muito bacana mesmo deixa eu ver se tem alguma mudança aqui atrás cara, olha que legal tem que trocar a câmera aqui porque no 05, nessa hora do dia ele acaba perdendo um pouco a qualidade mas o banco aqui atrás também tem revestimento em alcântara, né? as cores aqui, as costuras em vermelho na porta, ó todo o revestimento em alcântara muito joia muito joia mesmo e o motor permanece o mesmo, pessoal não teve mudança de potência, tá? esse motor da Toyota esse 2.8 gera aí os seus 204 cavalos até tinha rumores que ela poderia vir com cerca de 224 cavalos mas a SW4 chegou com os 204 cavalos normais o que mudou nela mesmo foi o visual que eu falei pra vocês visual da frente visual traseiro a roda toda a parte do acabamento interno dela recalibração da suspensão né? e o motor ele ele permanece o mesmo só que esse motor 2.8 ele já tá atualizado pessoal antes quando lançou essa geração da Hilux e da SW4 ele tinha o seu 177 cavalos tá? então esse 204 ele já tem uma resposta muito melhor já é um carro muito mais gostoso de andar e é isso pessoal vídeo rápido aqui pra vocês mostrando o nosso primeiro contato com a Hilux GR Sport né? espero que vocês tenham curtido deixa o like nesse vídeo se inscrevam no nosso canal tô com uma S10 E71 começando uns dias aqui é que a gente acabou de pegar ela né? vamos gerar um conteúdo com ela vamos ver o que eu faço de bacana pra vocês pra mostrar essa caminhonete fazer um quem sabe uma viagem e é isso aí fechou? deixa o like nesse vídeo se inscrevam no nosso canal tá? e comenta aqui embaixo o que vocês acharam até mais